Olá, amiguinhos! Tudo bem? Tia Solange hoje trouxe uma musiquinha muito legal que eu vou cantar com vocês. Eu e Tia Sueli. Tia Sueli conhece, não conhece a Sueli? Eu conheço. Ah, eles conhecem também. Conhecem também? Ah, eu quero ser legal pra eles. Vamos lá, canta com a gente aí, hein? Um, dois, três. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Que legal, Tia Sueli, você cantou bem. Nossa, meu coelhinho me trouxe uma cesta cheia de ovinhos Na sua cestinha tem os ovos nas cores da música. Olha só, azul, amarelo e vermelho Olha, que legal Agora, aqui tem nove ovinhos, será? Não sei, vamos contar? Deixa eu ajudar a sua colônia São muitos, né? Será que tem ou tem mais, gente? Se tiver mais, você dá pra mim Ah, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tia Sueli, tem nove Nossa, nove ovinhos Tem nove, olha só Essa é a sua loja Doei nove ovinhos Não come tudo de uma vez, não Senão fica com dor de barriga, hein? Eu vou dividir com você Obrigada E por aqui, Tia Nove ovinhos Hoje nós vamos aprender a família do zero Que vai até o nove Os números até o nove Vejamos Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Começa tudo do zero Que o zero não tem Nada E termina no nove Então vamos lá, Tia Sueli Segura pra mim, Tia Sueli Segura Você me ajuda? Então vamos lá O zero não tem Nada O número um Um Quer dizer um ovinho Número dois Nós teremos dois ovinhos Um Dois Isso, Tia Sueli Número três Nós teremos Um Dois Três ovinhos Viu? Número quatro Nós teremos Um Dois Três Quatro ovinhos O número cinco Nós teremos Um Dois Três Quatro Cinco ovinhos O número seis Nós teremos Um Dois Três Quatro Cinco Seis ovinhos Ovinhos Nossa, gente É muito ovinho Agora o número sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ovinhos Quase que não deu na mão da Tia Solange, gente Agora o número oito Vamos lá O número oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Gente, ficou agarradinho aqui o oito, gente Oito ovinhos E agora o último, que é o nove Lembra que eu falei que o nove ficou aqui no final? Então vamos contar Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Consegui segurar os nove, gente? Nove Ovinhos Então vocês acabaram de perceber que cada número tem uma quantidade Não é a mesma coisa, tá certo? Agora nós vamos fazer a atividade do livro Preste bem atenção, hein? Fica comigo, seus ovos Olha, Tia Sueli Deixei de segurosa Vamos lá Página 24 Nós vamos fazer aqui o numeral um, gente Todo mundo conhece o um, não conhece o um? É o senhor narigão O senhor narigudo, né? Aqui, ó, vocês vão fazer o numeral um E aqui embaixo vai pintar um conjunto que tem um elemento Será que é nas borboletas? Será que é nos esquilos? Ou será que é no peixinho, Tia Sueli? Hum, eu já sei a resposta Já sabe? Ai, eu vejo pra pintar Ah, com certeza E na página Vinte e nove Página vinte e nove Vocês vão pintar cada quadradinho de acordo com o numeral Aqui tem o número um Então vamos pintar um quadradinho É nessa fileira, tá, gente? Um quadradinho que tá a fileira do lado Tá? Mais pra frente um pouquinho pra vocês verem Aqui, ó, é o número dois Vai pintar um, dois quadradinhos, tá? Desta fileira aqui Aqui é o número três E vocês vão pintar um, dois, três quadradinho desta fileira Ok? Aqui embaixo vocês vão desenhar Vai desenhar um objeto aqui Dois objetos aqui E três objetos aqui Ah, e se eu sou longe eu posso desenhar no número um Uma árvore Pode No número dois eu posso desenhar duas maçãs Pode No número três eu posso desenhar três corações Exatamente Cada um desenha Ou o desenho que vocês quiserem Cada um desenha do seu jeito, tá? Ok, gente? E agora vamos para a página Trinta e três Veja Ah, essa é saborosa Tia Suelen Hummm Só tem coisa gostosa aqui, gente Olha, gente Olha aqui, olha, olha Olha, olha, gente Só coisa gostosa Então o que nós vamos fazer aqui É que é para pintar Esse é legal Para pintar Então vocês vão olhar um número Para poder pintar a quantidade aqui Se aqui tem o número três Vocês vão ter que pintar três sorvete Se aqui tem o número dois Vai ter que pintar dois brigadeiros Se aqui tem o número cinco Vai pintar cinco bruxes Se aqui tem o número um Vai pintar só uma torta Se aqui tem o número quatro Vai pintar quatro balas E aqui tem o número três Vai pintar três latinhas De refrigerante, não e de supa Tá? Ok, gente? Entendeu? Agora nós vamos para outra página Página quarenta Página quarenta Na página quarenta É o número nove, gente Aquele númerozinho que estava lá no final Ó O número nove Vocês vão fazer o número nove aqui Bem bonitinho E embaixo O que vocês vão fazer? Embaixo vai completar O que está faltando Ah, aqui tem o dois O três O quatro Está faltando um amiguinho aqui Quase que eu dou a resposta Aqui tem o sete O oito O nove Ih, está faltando um amigo aqui Tem que ver o amigo Que está na frente dele, hein? E aqui, ó Tem o quatro O cinco O seis Está faltando um amigo aqui na frente, gente Preste bem atenção, hein? Aqui tem o seis O sete Oito Está faltando um amigo também, gente E aqui tem o cinco E aqui tem o cinco O sete Está faltando um amigo também, gente E aqui tem o três O quatro O cinco E está faltando um cinco E está faltando um amigo Para ficar mais fácil Vocês podem fazer uma tirinha igual ao nosso trenzinho, ó Com todos os números de zero a nove Aí vocês vão ver qual é o número que está faltando O número que está na frente dele Tá bom? Ok, gente? Tá? Beijos E até a próxima Tchau, gente!